Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de revisão das empresas. Para quem não conhece, a gente está sempre trazendo análises de empresas aqui no canal, especialmente as que a gente acha interessante. E nessa série aqui, a gente revisa a tese, a performance e o preço justo de empresas que eu já analisei há pelo menos um ano aqui no canal. E vamos começar direto aqui pela CEMIG, cuja análise eu publiquei lá no dia 14 de fevereiro de 2023. A semana de 14 de fevereiro começou e terminou mais ou menos aqui pelos 9,70. Desde então, a gente chegou a subir aqui 30,87%. Tivemos uma notícia que a gente vai comentar que fez a gente cair, mas mesmo assim, nos mantivemos acima dos preços de entrada ali no lançamento do vídeo, mas já nos recuperamos, acumulando uma alta aqui de 33,11% para quem investiu naquele momento. E isso só de ganho de capital, que tem também aqui mais 6,18% de dividend yield nos últimos 12 meses. E esse dividend yield é calculado em cima do valor atual, né? Se fosse em cima do valor lá daquela época, o retorno ainda é maior. Então, o CEMIG foi um investimento muito bom desde então. Numa base anual, comparando 2023 com 2022, mostrou um crescimento de 15% no lucro líquido recorrente, de 16,6% no EBITDA recorrente. Eles seguem diminuindo a alavancagem. A gente vê que aqui em 2018 ainda era um pouquinho mais alta, mas 3,2% ainda não é um... eu não vejo como um grande problema. 2,7% já é bem tranquilo, mas seguiu caindo cada vez mais atualmente aqui no 0,89 vezes dívida líquida por EBITDA. Quando a gente olha as perdas aqui, nas reais e regulatórias a gente tem visto uma queda, ou seja, eles estão conseguindo ter uma operação mais eficiente, com menos perdas, pelo menos em porcentagem. Mesmo que a gente veja um crescimento de 23 para 22 no gigawatt hora perdido, a porcentagem perdida foi menor. Continua sendo uma empresa muito redondinha, continua sendo um bom investimento. Esse evento aqui, essa semana que ela despencou, foi porque há um objetivo da União de federalização da CEMIG, e isso traz sim alguns riscos a mais, porque existe a possibilidade de que, sendo da União, se exija mais investimentos da CEMIG, e que essa, com um capex maior, seja obrigada a distribuir menos dividendos. Mas, pouco depois, com um resultado muito forte que ela trouxe no último trimestre, ela já acabou recuperando, e lá no primeiro vídeo eu coloquei o seu preço justo entre 13 e 20 e poucos reais, dando mais ênfase ao desconto de fluxo de caixa ali nos 13 reais mesmo. Praticamente o patamar onde ela se encontra agora. Olhando o fluxo de caixa dela aqui, o operacional em 2023 foi de 3 bilhões. E o caixa de investimentos, uma saída de 1,2 bi. Então, uma geração de 1,8 bilhões. Com uma taxa de crescimento aqui nos 9%, 10 de taxa de desconto, 2,5 de crescimento perpétuo, e 8 de desconto perpétuo, a gente chegaria a um preço justo aqui nos 12,19, até um pouco abaixo do que a gente se encontra no momento aqui nos 12,88. No método de Gordon, com uma taxa de crescimento de 4% para esses dividendos e 10 de taxa de desconto, a gente consegue um preço justo já um pouco mais alto de 17 e 16, trazendo a média dos dois aqui para os 14 e 60. Então eu sigo pensando no seu preço justo, de fato ali, entre os 13 e 16 reais. Mas nos cálculos mais conservadores, a gente já estaria um pouquinho acima. E com um risco da federalização, que também não é um risco gigante, não vai destruir a companhia, ela deve continuar dando resultado, deve continuar sendo lucrativa. Então sigo achando que pode ser um bom investimento, mas ainda mais nos preços atuais, começando a estar ali batendo no seu preço justo, ou pelo menos nas estimativas mais baixas desse preço justo. Acho que podem haver outras oportunidades no setor elétrico brasileiro, que aliás, a grande maioria das empresas elétricas no Brasil são muito boas. Tá gostando do vídeo? Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário. Se gostar muito, é lá pelo Apoia-se que você pode fazer sua doação, e também é por lá que você assina o nosso site de valuation. Todos os links estão na descrição. Agora eu vou falar rapidinho da Fleury, que eu postei análise no dia 31 de janeiro de 2023. Nessa época eu ainda apostava nas terças-feiras. A Kendall abriu aqui nos 13,94 dessa semana, na segunda. Ainda caiu. Então na terça-feira estava um pouco abaixo, mas vou considerar o início da semana, a abertura do Kendall. E com a Fleury a gente chegou a uma alta aqui de 32,96%, mas recuamos, devolvemos boa parte desse ganho. Nos encontramos praticamente aqui agora no 0 a 0. Como ela deu uma diminuída no seu dividend yield, que está aqui agora nos 4,22%, o retorno para quem comprou naquela época realmente não está tão grande. Porque na cotação a gente devolveu os ganhos que a gente chegou a ter no período, então fica só com o dividendo. Mas a empresa segue muito boa. Inclusive, essa altura já misturada, já fundida com a Hermes Pardini, estão já tendo início esse processo de capturar as sinergias, de crescer o grupo. E com uma alta aqui de 9,7% na receita bruta, a gente está olhando para a forma exatamente para ver o crescimento desconsiderando os efeitos não recorrentes. Então, no lucro bruto, um crescimento de 8,7%. No EBITDA de 9,9%. Agora já, obviamente, depois da fusão, com bem mais marcas, com bem mais presença. E negócios complementares também, porque a Pardini vem com os exames um pouco mais complexos. A gente vê aqui, através dos trimestres, que a relevância dos testes de COVID já são bem pequenas, já foi aqui 0,4% no último trimestre de 2023. Então, já não é mais relevante. Eles conseguiram ter esse crescimento, mesmo nesse momento da redução desses exames, que foi uma receita importante durante um período. Crescimento no número de atendimentos, crescimento no número de exames por atendimento, apesar de uma queda na receita bruta por exame. Mas, mesmo assim, a gente vê o resultado dela indo bem. No lado genômico, mesmo na medida pró-forma, um crescimento de 21%, na comparação de 2023 com 2022. Então, apesar do preço da Fleury, bom, chegou a subir, mas agora se encontra de lado em relação ao preço da data da postagem do vídeo original. Mas é uma empresa maior, mais consolidada, já após fusão, com menos risco, mais estabelecida. No vídeo original, eu coloco o seu preço justo ali entre R$ 13,18,19. No ano de 2023, ela gerou aqui R$ 640 milhões de fluxo de caixa livre ao acionista. Com uma taxa de crescimento aqui pelos 9%, 10% de taxa de desconto, 2,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo, a gente chegaria a um preço justo aqui de R$ 16,92, com base no seu desconto de fluxo de caixa. E, pelo método de Gordon, estimando uma taxa de crescimento de 5% para esses dividendos, a gente chegaria a um preço de R$ 9,13, trazendo a média dos dois aqui para uns R$ 13,03. É, de fato, onde eu ainda penso o preço justo dela entre os R$ 13, R$ 16, no máximo R$ 17, se a gente quiser ser bem otimista. De todo jeito, parece que a gente pode chegar nessa banda dos R$ 13, mais aqui para frente, onde a gente tem um suporte, mas embaixo ainda o outro ponto de suporte seria mais para os R$ 12,30. Chegando a esses patamares, obviamente um alargamento da oportunidade, mas ainda acho que a Fleury está num bom momento de entrada. E para finalizar o vídeo, vou falar aqui da Reddor, que eu postei no dia 28 de fevereiro de 2023. Inclusive, é até bom eu falar no mesmo vídeo tanto da Fleury quanto da Reddor, porque ambas são ali do setor de saúde, porém com características diferentes. A Reddor apostando numa verticalização, tanto por ter os grandes hospitais, muita qualidade nos seus serviços, mas por também ter a Sul-América e ter esse pezinho nos próprios planos de saúde. Enquanto a Fleury, mesmo após a fusão, opera centros de diagnósticos bem menores, se ocupando com uma parte bem mais específica, sem ter envolvimento, com a operação maior de um hospital, sem precisar ter muitos profissionais de medicina, o que em geral permite até margens um pouco maiores. Então cada uma caberia num lugar um pouco diferente dentro da sua carteira, apesar de ambas serem do setor de saúde. No dia 28, a gente abre aqui pelos 25,93. Desde então, a gente caiu. Não muito, a gente está com uma queda aqui de 9,86%. Então, obviamente, uma tese aí que ainda não vingou. Apesar disso, ela até pagou um pouquinho de dividendos, aqui perto dos 1,6%, para abater um pouquinho do prejuízo de quem está carregando desde então. Apesar do comportamento da ação, a gente continua vendo um crescimento, mesmo que não mega rápido, aqui no total de cirurgias. O volume de pacientes por dia, a gente vê uma ciclicidade trimestre após trimestre, mas a gente comparando o segundo com o segundo teve um crescimento, o terceiro com o terceiro um crescimento, o quarto com o quarto também um crescimento. Então, mesmo nesse âmbito, crescendo mais devagarzinho, mais crescendo. O número de leitos operacionais um crescimento enorme. Seguem expandindo o seu ticket médio. Só de 2022 para 2023, uma alta de 8,4%. Crescimento de 10,3% na receita bruta dos serviços hospitalares na base anual. Quando a gente olha para o lado da oncologia, o crescimento é até maior, 17% em 2023 versus 2022. O custo de serviços hospitalares cresceu 8,8%. Já um custo que foi um pouco mais chato foi aqui nas despesas gerais administrativas, crescendo 15%. Isso tudo resultando num crescimento de 71,7% do lucro líquido e de 19,7% no EBITDA. E mesmo olhando só para a Sul-América, sua receita crescendo aqui 14,6%, uma queda na sinistralidade. Então, a Redditor segue muito redondinha. Claro que tem um risco maior porque é um IPO mais ou menos recente, não tem um histórico gigante na Bolsa para a gente acompanhar, mas já tem algum tempo, pelo menos desde aqui de março de 2023, que ela vem fazendo mínimas cada vez mais altas. Então, acredito sim que ainda estamos num bom momento de compra, até porque estamos falando de uma empresa que tem bastante qualidade, uma empresa muito interessante, mas para estar naquela parte da carteira com um pouco mais de risco, assim como a Fleury também. Na época do vídeo anterior, eu tinha calculado ali entre os 8 e 12 reais, então, ela segue muito acima do que seria seu preço justo. vindo aqui para o método de Graham, colocando uma taxa de crescimento aqui nos 15% e 10% de taxa de desconto, a gente ainda veria o seu preço justo aqui até crescer um pouquinho, mas ainda assim, nos 12,63, no máximo uns 13 reais. Porém, esse tipo de empresa de crescimento, a gente tem mais é que decidir se acredita ou não acredita na tese de crescimento dela ao longo do tempo, porque é muito difícil encontrar empresas de qualidade que têm muito crescimento pela frente a preços, de fato, baratos. Então, Redditor continua não estando barata, mas ainda pode ser um bom investimento. Eu sigo acreditando na tese. E vamos aqui, então, para o comentário macro dessa semana, onde o Ibovespa caiu bastante, chegou a fazer uma mínima perto dos 123 mil pontos essa semana, fechando mais aqui nos 125 mil pontos e a gente viu isso em praticamente todas as classes de ativos. No S&P 500 a gente também vê uma queda larga e a mesma coisa nas criptomoedas que vinham fazendo fundos superiores, mas quebraram esse padrão, vieram aqui bem mais para baixo e já estão começando a se recuperar, mas ainda abaixo das máximas que fez e tudo isso devido ao escalar das tensões geopolíticas e agora essa nova possibilidade de guerra, dessa guerra que Israel vem fazendo começar a envolver o Irã também, Estados Unidos por sua vez já falou que vai apoiar Israel e tudo isso são tensões geopolíticas, trazem riscos para os mercados e naturalmente os mercados vão reagir. E claro que ninguém gosta de guerra, mas para quem está procurando oportunidade, a gente volta a ver algumas. A própria Fleury, que foi tema do vídeo de hoje, a Ipera, que eu já tenho análise aqui e que perdeu esse ponto de suporte vindo aqui abaixo dos 28 reais, então bem atrativa mesmo, apesar de que numa perspectiva técnica é bem plausível que a gente continue caindo pelo menos até uns 26 e pouco, tendo chance de vir até mais embaixo, até uns 24 e 10 seria plausível, mas mesmo desde agora acredito que boas entradas, bons preços de entrada. Junto disso a gente tem a B3 também ficando interessante novamente, o Açaí, que é uma empresa que eu gosto muito, no caso barato, barato mesmo, diria que abaixo dos 13 reais, mas 13,38 dá para entrar para quem gosta da tese, Banco Bradesco voltando a ficar interessante na minha opinião também, e na verdade várias outras a gente voltando a ter mais oportunidade aqui no Brasil junto com esse momento onde o dólar deu uma subida, superou aqui até a média móvel de 200 semanas, está voltando para testar, mas deve encontrar esse suporte principalmente se a tensão geopolítica continuar. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente ter uma parte da nossa carteira dolarizada. E para quem está se perguntando, eu sigo acreditando na tese do Bitcoin, acho que a gente tem que aproveitar essa queda para ainda conseguir essas últimas oportunidades de entrada que eu não acho que vão durar tanto tempo mais. Mais uma vez, não se esquece de dar aquele like, muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!